Nossos trabalhos trazendo o nosso bom dia para o domingo e muita gente está vindo aí, já estão retornando depois de uma noite de muita festa. É assim o show do Parque Viana nessa quinta edição. Eita meu amigo, foi muito show! E aí, tudo bem garoto? Tudo bem? Show! Show! Eita! É assim que a turma termina mais um evento grande de muita alegria. Aqui nós estamos já fazendo esse percurso aqui a pé até o parque. Estamos passando aqui ao lado do açude do grande Júnior Viana. E vamos nós, para que a gente possa mostrar um pouco mais, para que você possa curtir aqui na transmissão de Itamar Filmagens, essa grande festa. Vamos ali, fazer o show. Fica aqui ao pé da serra, ao lado da casa do cantor Júnior Viana. Vamos contando para você de perto tudo o que você quer saber. E vamos mostrar para você aquilo que você gosta de curtir dessa história do Júnior Viana aqui no Parque Viana. Seminário da Fazenda Viana, a grande vaquejada do Júnior Viana, a quinta edição. Pindoretama. É o show do Grande Toca do Vale, animando a grande festa da quinta edição da vaquejada Júnior Viana. Um dos seus maiores sucessos. Toca do Vale está cantando. É sucesso total. Show, lotação e a grande curtição, curtindo o grande show do Grande Toca do Vale. Neu superfurações, representação aqui do Parque Viana. E hoje está dando um show. Deus, a sua equipe está classificada para a final. Como é que você vê a representação da sua equipe hoje com a colocação para a final de domingo? Boa tarde, Itamar. Rapaz, é o seguinte. Graças a Deus a gente está na disputa. Soberano entrou na disputa agora. Está na disputa do Debs. Se Deus quiser, a gente vai lutar aí para sair vitorioso. A equipe de superfurações aqui nessa festa grande aqui, a vaquejada do Viana. É a vaquejada tradicional, como você sabe, Itamar, de todos os anos. E hoje a gente está fazendo a representatividade aqui com o Cavalo Soberano. E graças a Deus a gente está na final. Deus quiser, vamos sair vitorioso. Vamos conhecer o Cavalo Soberano para a gente poder fazer a imagem dele, né? Porque o Soberano tem uma propaganda e a gente não mostrou ele aqui no canal Itamar Filmar, viu? Daqui a pouco a gente vai tirar ele da baia ali e vamos mostrar o Cavalo Soberano Itamar. Tranquilo? Show. Eu vou desejar boa sorte que o seu cavalo e a sua equipe, né, possa, entre as melhores que estão aí na disputa, levar o melhor e quem sabe a premiação para poder representar o Nils Perfurações aqui do Parque Viana, viu? É isso aí, Dama. Pedir a Deus que ilumine para que a gente possa sair pontuado nessa vaquejada e representando o grupo Nils Perfurações. Gente, nós estamos no sábado. Sábado de manhã. De manhã bacana, amaneceu o nosso sábado com sol de nove horas da manhã. Trazendo as primeiras imagens de hoje no nosso Parque Viana, mostrando a quinta edição. E os preparativos para essa grande festa é porque a de manhã do Parque Viana é assim. A gente vê as equipes aqui que estão ainda se programando, né, para o café da manhã. Daqui a pouco retornam os trabalhos no Parque Viana. Esse é o Vaqueiro Viana, decepcionando os seus convidados, os seus amigos. É assim a noite do Parque Viana 2024, a quinta edição. E o Viana participando aqui desse momento bacana com os amigos, hoje com a presença da esposa. E assim o Viana vai cumprimentando, vai mostrando esse grande evento aqui na vaquejada que já se tornou tradição em Irassema no Parque Viana. E em cada momento que o Viana passa no Parque, aparece um fã, as pessoas que admiram o artista aqui da Viana. Hoje é dia, temos emoção aqui no Parque, na noite de sexta-feira, o Vaqueiro Viana passeando. Mostrando esse momento. E aqui é o Grande Viana fazendo parte aqui desse evento e hoje passeando. aqui no todo estudo do Parque, para fazer parte e saborear aqui um sanduíche com a família, com os amigos. Assim é a noite do Viana, nessa terceira noite da Viana. Noite do Parque Viana, a presença do cantor Junio Viana hoje aqui no treino, né? Muita gente participando, tirando foto com o artista Junio Viana. Hoje o João indo com a esposa aqui na dependência do Parque à noite, que tinha esse momento, recepcionando seus amigos. Nós estamos aqui contando a história gigante da Turma Viana. Faz um convite para quem ainda não veio e que dá tempo ainda participar do Segredo de Férias. Agora, turma, vou convidar todo mundo, ainda não dá tempo de vir para cá. Está louco, está louco, daqui a pouco a gente vai começar o forró. Espero todo mundo aqui, viu, turma? Um abraço. Deus abençoe. O Vaquejado já se tornou tradição e amanhã um grande show. Você está aí programado para recepcionar e curtir com toda a turma do Iracema, do Valdo e do Jaguari. Amanhã tem Toca do Valdo, tem Junio Viana, Zé Cantor, Forró Real, Forró até 7 horas da manhã. E todo mundo convidado. Vai ser show de bola, se Deus quiser. É aqui no Parque Viana que acontece a melhor festa de alegria que pode trazer a festa de vaquejada do estado do Ceará, do Valdo e do Jaguaribe, na cidade de Iracema. Esse é o lugar. Parque Viana 2024, trazendo para você muitas emoções que você vai acompanhar aqui no canal Itamar Filmagens no YouTube.